E fala galera com mais um vídeo do canal de Spider Games e aqui com Midas, Midas, e aí Midas, beleza? Tá de noite, né? Primeiramente tá de noite, primeiramente vamos dormir também. Galera, dá o tapão no gostei, assim ó, divulguem o canal e deixem um comentário, né? Deixa um comentário, escreva-se. Galera, eu fiz a casinha do Midas, os vídeos aqui no Mobism tá um lixo, galera. Ô, tá um lixo, nossa, tá, ó, tá muito ruim. Essa é a casinha do Midas, não transportei ele pra cá ainda. Aqui, eu fiz um vídeo construindo a casinha do Midas, deu errado também por causa do Mobism que não quis salvar. Não é porque a memória tá cheia, que o meu celular é novo. E esse lugarzinho aqui é o lugarzinho de pescar. Deixa eu indica como pescar mais lá, que eu não tô conseguindo pegar nem um miserável peixe, galera. É, e também esse vídeo, o dia de pesca, que era pra ser survival, deu errado. Tá tudo errado aqui, né? É, esse vídeo tá saindo as três, não as três em ponto, mas as três. E, galera, eu tô ficando sem assunto já aqui. Todos os assuntos que eu tô fazendo, eu filmo e faço. Aí eu perco o vídeo, galera. Aí eu já fiz, sabe? Ô, eu tô ficando sem, não, eu tô ficando sem tudo, galera. Então, deixem, pra quem tá vendo esse vídeo, Deixem o comentário, pra ajudar o canal. Que esse daqui, eu acho que é o terceiro, quarto ou quinto vídeo que eu tô colocando, né? E os vídeos estão indo bem. É, tá indo bem. Que, se vocês não gostarem da série, ou como que eu tô fazendo, Deixem lá, se não, porque aí eu não faço, sabe? É, se vocês não gostarem, tipo, é, de... É, tipo assim, deixa um exemplo. Se vocês não gostam dessa série, survival. É, é, se vocês ficarem reclamando assim. Se eu não gostar, tá chato. Eu não trazerei mais survival, ou eu estarei melhorando. Como eu falo aqui, Você fica pensando em um milhão de coisas. Quando você chega na hora, Piu, sua boca some, tá ligado? Então, Sai daqui, galinha. Não quero... Só deixa eu matar essa galinha. Ah, tá me seguindo por causa do trigo. Ah, então eu vou aqui. Ah, galera, eu tô aqui por aqui por nada. O vídeo, hoje eu acho que tá sendo o vídeo mais curto, eu acho, do canal. Porque o outro vídeo também deu errado. Porque o Mobizen não tá muito bom aqui, então tá dando tudo errado. Então é praticamente isso, galera. E também às 6 horas terá o vídeo de Minecraft. E eu também vou falar aqui, que eu estarei trazendo jogos diferentes. Jogos diferentes. E... É, galera, vai ser só isso, né? Por enquanto, essa é a nossa casa. É a terceira vez que eu faço isso no vídeo. Porque, por exemplo, deu ruim. Não é aquela casa toda quadradona, né? E nem aquela tua casa negoçada. Tá bonito. É. É, quem já é inscrito no canal, deixa o seu like. Então... Vai ser praticamente só isso. E aí, creta, beleza? E é isso e fui!